Fala minha galera, hoje vamos fazer a música da Japinha aí, fazer a pedida aí, vamos ver se sai aqui Seu cadeiro é meu celular, é roupa no chão, a vez se mostra como um namorado, e quando ocuro é como a mãe Pergunto a missão e com quem eu sorri, a nossa compromisso é desligado É muito graça, o pequeno que se ama, e muitos também apaixonados A vida perfeita, o nosso jeito de amar, com amor de Deus apegado É muito graça, o pequeno que se ama, e muitos também apaixonados Pra mim também perfeita, o nosso jeito de amar, com amor de Deus apegado A gente conversa sem usar palavras, o próprio lugar, e quando cê vem, seu cabelo é as mãos, é roupa no chão A gente se gosta como um namorado, e quando ocuro é como a mãe Pergunto a missão e com quem eu sorri, a nossa compromisso é desligado É muito graça, o pequeno que se ama, e muitos também apaixonados Pra mim também perfeita, o nosso jeito de amar, com amor de Deus apegado É muito graça, o pequeno que se ama, e muitos também apaixonados A vida perfeita, o nosso jeito de amar, com amor de Deus apegado Valeu!